Olá, apaixonados por arte! Eu sou o Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai conhecer os 10 museus maiores e mais visitados do mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte-educação. Se você não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreve. Já curte esse vídeo e também não esquece de ativar as notificações. Assim você sempre sabe quando tem vídeo novo. Já aproveita também e me segue lá na rede social. Tem muito conteúdo exclusivo e bastante interação com vocês. O tema de hoje é uma curiosidade do mundo das artes. Para quem é apaixonado por arte assim como eu, não tem uma viagem ou um roteiro que você faça que não inclua pelo menos um museu, ou uma igreja, ou até, como é o meu caso, um cemitério. Sim, eu adoro arte fúnebre, adoro olhar as esculturas que tem lá no cemitério. Então, hoje eu vim apresentar quais são os 10 maiores museus e mais visitados do mundo. Então, sem enrolação, só para você saber como é a movimentação nesses museus. Ao todo, os últimos 20 museus mais visitados do mundo receberam uma quantia de 105 milhões de pessoas em 2019. Vale lembrar que em 2019 a gente ainda não tinha a pandemia, e aí esse número caiu em 2020, 2021 e em 2022. Mas, com a retomada da arte agora, nesse pós aí, nesse finzinho de pandemia, o número de pessoas que estão visitando os museus está crescendo. Então, vamos às dicas? Museu 1, Museu do Louvre, Paris, na França. Bom, não tinha como ser outro, né? O Museu do Louvre é o grande queridinho aí das pessoas. Ele tem um público de 9,6 milhões de visitantes lá em 2019. Ele também ficou em primeiro lugar entre os mais visitados em 2018. E ele aí vai se manter no topo como queridinho do público, dos amantes de arte, dos amantes de história. O Museu do Louvre, ele é, sem dúvida, uma das maiores atrações de Paris também. Ele é a sede da nossa grande popstar do mundo da arte, que é a Mona Lisa, a obra do Leonardo da Vinci. E o Museu do Louvre, por si só, ele já também é uma grande obra de arte. Na sua arquitetura, nos seus corredores, nas suas galerias. Então, as pessoas não fotografam só as obras, mas fotografam também o museu. Andar pelas galerias do Louvre não é fácil, porque a gente está falando de um museu enorme. E ele tem, acredito, mais de 30 mil peças no seu acervo. Com um pouco de paciência e um preparo físico, será mais fácil de ver as obras, que são grandes obras-primas da arte. Como, por exemplo, a Balsa da Medusa, de Jericó. A gente tem a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. A gente tem a Escultura da Vênus de Milo. Então, se você quer ver grandes obras de arte concentradas no lugar, o seu lugar é o Museu do Louvre. Museu 2, Museu Nacional da China, que fica em Pequim, na China. Esse museu alcançou a segunda colocação nesses mais visitados, com 7,39 milhões de visitantes em 2019. Esse é um museu que vai mais na linha do tradicional. E quando você visita o Museu Nacional da China, você vai conhecer um pouco da história desse país. Além do Museu Nacional da China, vale a pena conferir por lá as sete maravilhas do mundo moderno. O Patrimônio da Humanidade, que é a Grande Muralha da China. Então, vai para a China, aproveita, vê a Muralha e também já vê o Museu Nacional da China. Dica 3, Museus do Vaticano, que fica na cidade do Vaticano, na Itália. Os museus vaticanos, eles estão entre os mais procurados dos brasileiros que visitam a Europa, que visitam a Itália. Eles chegaram ao número de 6,88 milhões de visitantes em 2019. Ele fica localizado no centro do Vaticano, no centro da cidade do Vaticano. E ele é composto por vários museus. Lá tem arte egípcia, grega, romana, etrusca, entre outros vários tesouros que podem ser vistos nesses museus. As principais obras que você pode ver lá dentro desses museus são as obras de grandes artistas, como Rafael de Sanzio, Leonardo da Vinci, Diotto, Caravaggio, Van Gogh, Matisse, entre outros. Incluindo a Capela Sistina, onde estão as pinturas do Michelangelo, que vão retratar a Bíblia, que vão retratar passagens bíblicas, e que também é a grande estrela desse museu. Museu 4, Metropolitan Museum of Art, que fica nos Estados Unidos, em Nova York. O Metropolitan, ou MIT, como é conhecido, é uma das atrações mais procuradas de Nova York. No ano de 2019, ele bateu 6,77 milhões de turistas num ano. Essa é uma grande marca. E também, para uma cidade que tem vários espaços culturais, que é bastante disputada a cultura nesse lugar, ter um museu com tanta visitação significa que é muito importante. Para quem gosta de arte, Nova York já é um lugar sensacional, porque existem muitas galerias. O MIT, ele vai figurar entre esses mais importantes espaços dedicados à história da arte, a arte em si, e à história do mundo, a história da humanidade. Ele tem um enorme acervo que abrange arte asiática, arte europeia, americana, egípcia, entre outros. No MIT, será possível também ver obras de grandes artistas, como Caravaggio, Monet, Van Gogh, Picasso, Além do acervo principal, o MIT tem uma coleção, um acervo sobre arte medieval. Ele fica num lugar chamado The Cloisters. É um museu que até a arquitetura foi pensada para criar um ambiente todo medieval, onde o público se sente nessa época medieval. Museu 5, British Museum. Esse museu, ele fica em Londres, no Reino Unido. Londres é, sem dúvida, um dos melhores destinos do mundo para quem é apaixonado por museu. Lá também existem muitos museus. Ao contrário de muitas localidades da Europa, Londres vai disponibilizar uma entrada gratuita na maioria dos seus museus. O British Museum é uma ótima pedida. Então, ele é um dos mais importantes do mundo e teve 5,42 milhões de visitantes em 2019. E o museu preserva mais de 6 milhões de peças. Entre elas, uma peça super importante, que é a Pedra da Roseta. Foi a pedra que fez com que os arqueólogos decifrassem os hieróglifos egípcios. É super importante. Também tem a escultura do Parthenon de Atenas, na Grécia, múmia egípcia, antiguidade chinesa, vários outros tesouros. É super legal e super importante de conhecer. Museu 6, Tate Modern. Também em Londres, no Reino Unido. E aí, fazendo a dobradinha com o British Museum, o Tate Modern também é um museu muito maravilhoso, mas ele tem um enfoque diferente. Ele é mais um deleito para os amantes da arte. O Museu Nacional da Arte Moderna e Contemporânea, a Tate, ele funciona num prédio antigo que era uma usina elétrica. Ele recebe 6,9 milhões de visitantes por ano. O museu, ele vai ter exposto aí trabalhos de grandes artistas como Mondrian, Picasso, Matisse, Dali, Pollock, Warhol, entre outros nomes bem importantes. E a visita, sem dúvida, é imperdível e inigualável. Dica 7. National Gallery. Londres, no Reino Unido. Eu falei para vocês que Londres tinha bastante museus importantes? Então, esse também fica em Londres. Ele tem um acervo impressionante e imperdível. A quantidade de visitantes nesse museu foi 6,1 milhões de visitantes. A National Gallery é uma visita excelente para quem está mais focado nas obras mais clássicas da arte. No museu, você pode ver trabalhos como Claude Monet, Rembrandt, Vincent van Gogh, Michelangelo. Então, para saber mais, tem um site bem completo desse museu. Eu aconselho que você dê uma olhadinha e não perca a oportunidade de visitar quando você for para Londres. Bom, estou falando em Londres, já tem mais um que entra nessa lista. A oitava posição também é em Londres, no Reino Unido, e é o Natural Story Museum. É um museu de história natural do Reino Unido. Então, ele vai chegar com 5,42 milhões de visitantes no ano passado. Ele é ideal para toda a família, porque é o motivo da paixão das crianças nos dias de hoje, que são fãs de história natural, que são fãs de dinossauros. Lá existem muitas reproduções em tamanhos naturais e até ossadas verdadeiras. O Museu de História Natural de Londres vai presentear esses visitantes, então, com esses esqueletos de dinossauros enormes, que são preciosidades desse museu. A coleção desse museu compreende mais de 70 milhões de espécies do mundo natural. É muita coisa, e é muito legal. Museu 9, American Museum of Natural. Então, é um museu de história natural, só que esse em Nova York, nos Estados Unidos. Nova York também vai aparecer pela segunda vez aqui na nossa lista, entre os museus mais visitados do mundo, dessa vez com o American Museum of Natural Story. A cidade, ela vai ter uma grande variedade de museus em diferentes temáticas, e esse aqui é específico para quem gosta de história natural. Ele tem 5 milhões de visitantes por ano, no ano de 2019, e é um dos mais disputados e interessantes, e divertidos também, porque é muito interativo, tanto para criança quanto para o adulto. Por lá, é fácil de você ver grandes esqueletos de dinossauros, réplicas de animais gigantes, e também diversas atividades interativas. Museu 10, Hermitage, São Petersburgo, na Rússia. A gente sabe que visitar a Rússia agora está um pouco complicado, porque a gente está vivendo um momento turbulento, mas a Rússia tem vários museus e várias praças, vários lugares lindos. É muito fácil de ver o empenho da Rússia em retomar essa parte histórica, também pensando no moderno, quando a gente olha para esses museus. Então, a nossa décima dica é esse aqui, o Hermitage, que fica, então, na Rússia. Ele recebeu 4,95 milhões de visitantes em 2019, ele vai ocupar a nossa décima posição nessa lista dos museus mais visitados do mundo. Ele fica no palácio lindíssimo, maravilhoso, chamado Palácio de Inverno, e ele tem mais de 3 milhões de peças no seu acervo. Entre elas, a gente vai ter aí a Madonna e a Criança, do Leonardo da Vinci, e o Hermitage, por essas obras e pela sua estrutura e arquitetura, é um lugar imperdível. Essa lista dos maiores museus do mundo foi feita pelo Temindex em 2019. Ainda que os museus mais visitados do mundo sejam excelentes pedidas, vale lembrar também que existem maravilhosos museus em todo o mundo, vários lugares, e muitos deles ainda nem foram descobertos pelo grande público. Então, ao visitar o novo destino, não deixa de procurar quais são os museus que contam a história daquele lugar. Onde seja possível, aprecie obras de arte, olhe as experiências, conheça mais sobre as histórias dos lugares. Há museus para todos os gostos, e certamente algum deles vai acabar te agradando. E aí, você conhece algum desses museus pessoalmente? Não conhece? Então me conta nos comentários qual desses 10 museus você ficou curioso para conhecer, qual você colocou aí nos seus sonhos. Sonho não, nos seus objetivos de conhecer. Eu não conheço nenhum deles pessoalmente, mas os 10 já estão na minha lista. Você pode deixar também nos comentários qual é o tema que você quer ver nos próximos vídeos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir na rede social. Semana que vem tem mais. Até breve. Tchau. 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 Tchau.